Aqui galera, estamos no estado de Valé, no alto da montanha aqui ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui agora desse do carro Tem uma igreja bem antiga aqui ó, como eu falei a predominância aqui é católico Olha a montanha lá em cima tá gelada, tá bonito hein Parte aqui ó Os caras estão vindo lá da neve, o carro não pode andar daquele jeito ali, carro cheio de neve, é proibido Ele dá uma multa, lascar Olha que bonito aqui Tem um cemitério aqui ó Olha que bonitinho ó As casinhas lá hein Chique hein Esse vídeo aqui eu quero mandar pra minha amiga Poliana Beatriz Barça Ô Poliana, a verdade é que te falaram que você tinha um amigo aqui na Suíça, zoaram com a tua cara lá na escola Tem sim tem um amigão aqui, quando você quiser você pode vir pra cá com o teu pai, com a tua mãe, com o Evandro, com a Salete Que vai ser bem recebido, daqui nós vamos lá pra Milão, vamos lá pra França, vai passear por tudo aqui na Suíça Tá bom? Minha amiguinha a Poliana Beatriz Barça Mandando aí esse vídeo aí ó Filha do meu amigo Evandro É que ela mostrou umas fotos que eu tava aqui na Suíça, mostrou lá na escola lá E o pessoal zoou com a cara dela, falando que era tudo montagem, que era mentira Mas não é não Quando você vier pra cá Poliana Você tem casa e tem tudo aqui hein Fica tranquilo, pode vir um dia pegar o avião aí com teu pai e tua mãe E vir passear pra cá que vai ser bem vinda Vamos tomar um chocolate quente, bem aqui ó No restaurante lá ó Tá bom Poliana? Um abraço minha querida Tudo de bom, felicidades Muito bonito né? Mas ainda não tem muita neve aqui ainda não hein Olha só Olha um lugar aqui que tá Tá bastante mais Estacionamento 30 minutos máximo Desenho mais ou menos da montanha Tem alguns cafés aqui ó Pra vocês verem Muito bonito Também no alto aqui ó Bonito né? Fazer umas selfies aqui Um abraço galera, valeu Tudo de bom Vamos andar mais pra frente um pouco aí Vamos explorar a região aí Valeu Valeu Tchau